A JT Store agora tem cupom de desconto, se você usa o cupom JAPEX você ganha 10% de desconto em qualquer produto Se você quiser adquirir algum produto o link vai estar na descrição do vídeo Finalmente o vídeo das top 10 melhores armas saiu pra vocês Vocês me cobraram bastante esse vídeo porque muita gente para de jogar o COD Mobile Depois volta e fica completamente perdido aí com o meta da Season Então vou passar pra vocês 10 armas que estão no meta mais algumas outras armas extra Porque tem muita arma boa no COD Mobile já que eles não mudaram muito o meta Na verdade eles não mudaram nada porque as armas que estavam no meta na Season passada nenhuma arma foi nerfada E não esquece de deixar o like tá galera, deixa o like aí que me ajuda bastante na divulgação do vídeo Se inscreve também no canal se esse vídeo ajuda você E por último ativem o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo e nenhuma live A primeira arma do meu top 10 já começa aqui com a Switch Blade X9 Essa arma aqui gente é muito boa Já faz tempo que ela tá no meta Eu queria que ela recebesse algum nerf na arma Mas ela não recebeu nenhum tipo de nerf Então ela continua sendo uma das top meta dessa Season A classe que os pro players usam é Supressor monolítico, cano leve estendido MIP, crone de esqueleto WC, carregadores estendido A e fita aderente granulada Pelo menos a maioria dos pro players aqui no Brasil estão usando essa classe aqui de Switch Blade E ela serve muito bem também em mapas de longo alcance Mas pra longo alcance ainda eles preferem a P90 que já já vou passar a classe pra vocês Vamos pra segunda arma Fennec Eu não estou usando muito a Fennec atualmente Mas ela é meta, tá? Ela é meta Por conta que os pro players eles usam bastante essa arma no mapa Summit Faz um teste pessoal, usem essa arma no mapa Summit Porque é um mapa de curto alcance A Fennec se encaixa muito bem nesse mapa por conta da cadência dela A cadência dela é de 111, molecada É muito alto E a classe é essa daí que eu estou usando Supressor monolítico, cano leve estendido MIP, coronha estável RTC Empunhadores de operador e carregadores estendido A Coloquei a coronha por conta que ela recebeu um nerf não faz muito tempo Na reação de acerto, a sua mira vai subir muito quando você toma tiro Por isso que eu coloquei aqui essa coronha que vai ajudar bastante vocês aí a melhorar a precisão Vamos pra terceira arma, mais uma SMT Essa arma galera, estou jogando bastante Sempre quando eles lançam uma arma nova no jogo Eu jogo bastante com ela pra testar, pra ver se realmente ela está forte E olha, me surpreendi bastante com essa arma Na minha opinião, ela vai ser usada no competitivo Eu acho sim que vai ter algum gringo jogando com ela Porque cara, ela está deletando demais Ela faz mais ou menos a mesma função da Switchblade, certo? Mas a Switchblade, ela ainda é melhor que a OTS a longo alcance Então talvez o pessoal prefira ainda a Switchblade do que a OTS por conta disso A classe que eu estou usando atualmente é Supressor de Agência, Força Tarefa 8,1 Empunhadora Striker, Munição de Carregadores Estendido Grande B e Fita Aderente Firme Eu não cheguei ainda a testar outra classe pra essa arma Se você tiver alguma classe legal, manda aí nos comentários que eu posso estar testando E eu vou passar pra vocês também a classe da Makarov A nova pistola que com certeza é meta na ranqueada Não sei se vai ser liberado essa pistola no competitivo Porque é muito roubado, gente Você não tem chance de ganhar essa pistola não, tá? Não tem chance Sem contar que é 160 de munição total É 80 balas pra cada pistola Você acaba a partida sem precisar carregar Vamos pra quarta arma, CBR4 A famosa P90 Continua, top 1 meta Eu acho que na próxima season eles vão nerfar essa arma aqui Porque, sério, já tá há um tempo no meta Vocês que acompanham minhas lives, vocês sabem Eu nem uso mais ela na ranked Eu nem uso, raramente eu fico usando ela Mas no competitivo ela é a mais usada E a classe que os pro players usam é essa daqui Mas tem outros pro players que preferem usar O cano leve estendido MIP Que deixam a P90 um pouco mais rápida Só que daí ela não vai ficar tão precisa Como o atirador OWC A quinta arma Cordite, rapaz Cordite nessa season Recebeu um buff gigantesco Eu já trouxe pra vocês um vídeo com ela Falei sobre os buffs Então se você ainda não assistiu Corre aí que tá no canal A classe que eu estou usando Cordite é Supressor monolítico Cano leve estendido MIP Coronha leve YKM Munição de 60 E o cabo fita aderente granulada Vocês aí que não tá no top 5.000 Essa arma aqui se encaixa muito bem Tá? Como eu tô no top 5.000 Eu ficar caindo toda hora com os caras que fica de P90 De switchblade Fica um pouco complicado de trocar Mas quem é ranking Abaixo de 5.000 Dá pra brincar bem mais do que no meu ranking Eu tô top 100 mundial Outra arma que eu queria muito que eles nerfassem Porque olha Faz cota Cota a cota que tá no meta Já tá chato Mas pelo lado bom É que o pessoal parou de usar bastante a SKS Mas ela não recebeu nenhum nerf secreto Nada do tipo Ela continua roubada O pessoal que tá preferindo usar agora a Huger A Chopper Pra longo alcance A classe Eu recomendo vocês usarem a do Lucasinha ainda O Lucasinha ele amassou no mundial Então por isso que Eu uso a classe dele Vamos pra sétima arma LK24 Uma arma Que está sendo usada aí No competitivo Por alguns players Tier 2 Eu vi bastante Tier 2 usando ela E amassando por sinal Tem um tal de Destro Que eu acho que é da ABS Ele simplesmente destruiu Eu acho que a Loops Ele matou muito o cara com essa arma Eles acabaram perdendo a partida Mas ele matou muito com a LK Eu vou passar pra vocês Uma classe que eu usei no meu último vídeo Jogando com a LK24 Que foi Supressor monolítico Handi-OwC Sem coronha Munição de 40 E fita aderente Granulada Essa arma aqui Não tem recoil E ela foi bufada Na season passada Certo? Então por isso que Eu coloquei aqui A LK No meu top 10 Apesar de eu não jogar Tanto com ela Porque eu prefiro ainda Usar roger Dá pra fazer estrago Tá? Dá pra fazer estrago Com essa arma aqui Oitava arma Kilo 141 Kilo 141 Continua sendo Meta No COD Mobile Também não recebeu Nenhum tipo de nerf Já faz um tempo Que tá no meta A classe é Supressor tático Atirador do WCRM Empunhadora de Ranger E munição Grande D Não tem recoil Pessoal Ela fica muito devagar Mas pra você fazer um suporte Pra você jogar um pouco mais secuado Tenho certeza Que vocês vão deletar os inimigos Vocês podem tirar o RM E colocar Sei lá Um desabilitar Também Ficaria muito bom Você pode colocar Outro acessório No lugar da vantagem Se você quiser Próxima arma do meu top 10 Krieg 6 Pessoal Continua Muito forte Porque a Activision Ela nerfou A fita aderente Firme Não foi Na arma base Que recebeu o nerf Foi apenas em um acessório E foi num acessório Que quase ninguém usa Então Não vai fazer diferença Então a Krieg Continua sendo Uma arma Muito Forte A classe que eu uso É supressor de agência Cano de cavalaria 6,2 Quando eu estava RTC Munição B E fita aderente Resistente Mas eu uso Essa classe Porque eu tenho A mítica Se você não tem a mítica Não gosta da mira De ferro dela Tira a coronha E coloca aqui Uma mira Laser clássica Que vai dar Muito bom Vamos para a última arma Vamos para a última arma Do meu top 10 Que é a Roger 26 Pessoal Mesma coisa Da P90 Mesma coisa Da Switchblade Mesma coisa Daquilo Faz tempo Que está no meta Eles voltaram Com a mítica O monolítico Ele tira 12% Então O tático Ele é bom Por causa disso Mas eu prefiro ainda Usar O supressor monolítico Se vocês quiserem Colocar Uma lente Uma mira Nela Vocês podem estar Tirando tanto O laser tático Como também O desabilitar Mas eu não recomendo Tirar o desabilitar Não Que o desabilitar Faz muita diferença Aqui na Roger Então tira o laser Tira o laser E coloca Uma mira Se você não tem A mítica E não gosta Da mira padrão Dela Recomendo vocês Usarem Essa skin aqui Roger Anodizada Que se você tem Ela tem uma mira De ferro Melhor Que essas outras Aqui Fechou Essas são as 10 melhores armas Da Season 4 Do Cosmobile Na minha Opinião Mas como sempre Eu vou passar Para vocês aí 3 armas Extra Para vocês também Estarem usando Na ranked E lógico Que eu não podia Deixar de fora A Chopper Sério Eu odeio Essa arma Eu odeio A Chopper E para quem quiser Usar a Chopper Está aí Uma classe Dela Para vocês estarem Se divertindo E deixando os inimigos Calvo Próxima arma É a DRH A DRH Ela também recebeu Um buff Bem legal Nessa Season Eu vou trazer Um vídeo separado Usando ela E falando sobre os buffs A classe Que eu estou usando Atualmente Na DRH Muita gente Pede Muita gente Está testando Gostando dela Essa daí E para finalizar Mais uma arma extra Para vocês A QQ9 Gente Eu tenho a Mítica Mas vocês podem Estar usando A QQ9 Enchente A QQ9 Eu acho sim Que ela tem uma mira De ferro legal Mas é lógico Que a Mítica A Mítica É bem mais Quebrada Bom pessoal O vídeo vai ficando por aqui Agradeço Todo mundo Pela presença Um beijão Do Japa Tamacharios E até o próximo vídeo O vídeo vai ficando por aqui O vídeo vai ficando por aqui